O concurso aí que você fez do TRE aqui de São Paulo, foi o último, cara? Foi, aqui de São Paulo. Não, não, mas você acha que foi o último daqui pra frente, nunca mais vai ter? Vai ser agora tudo TSE, você acha agora? Ah, aqui, é, eles vão fazer essa tentativa, mas acredito que sim. Teve um TSE, acho que em 2006, eu acho. Teve um. Porque se for unificado mesmo, pra galera de casa saber, não vai ter por que ter concurso do TRE de São Paulo. Se ele já tá unificado no TSE, por que que vai ter concurso do TRE? Vai ter cargo, vai ter gente aprovada. É, então, eu não sei como é que eles vão separar essa questão certinho, né? Mas acredito que cada um, tipo, eu tô aqui em São Paulo, eu posso prestar, fazer a prova e já escolher um tribunal de outro lugar. É. Eu acho que talvez seja funcional, né? O concurso do TSE talvez seja mais funcional de... Imagina, né? Porque aí, eu não sei como é que eu... Acho que vai aumentar a concorrência, isso é fato. Lógico que vai, cara, vai muito. Mas se pensar pro órgão, vai ser interessante. Eu acho que, assim, você já vai ter uma galera grande no banco ali de espera, né? Você não vai precisar esperar. Ah, agora vamos ter que abrir um com, tipo, o TRE de Minas, você tá precisando de gente. E aí, tem uma galera que fala, não... Aí, tipo, imagina hoje, né? Você pegar um TRE de São Paulo ou do Rio, que às vezes tem muita gente ali no cadastro de reserva esperando. Aí, o de Minas tá pra vencer o concurso e não tem mais pra chamar. Aí, os caras tem que ir pra outro concurso. Sendo que já, no unificado, você já podia aproveitar essa galera, né? É, vai ser mais... Eu acredito, né? Sei lá, né? Tô imaginando aqui na minha cabeça também. É, vai ser mais funcional. Acredito que sim, né? É que eu acho que até agora, 22 estados ou 21 que aderiram. Sim, sim. Dos 26 mais do Distrito Federal. Então, é muito provável que... Acho que no final, cara, que todo mundo vai aderir, cara. Um ou outro só. Até porque, cara, você vai gastar dinheiro fazendo licitação, dispensa, pegando uma banca examinadora. Sendo que você só precisa pegar uma, cara. É, então, é o que eu tô falando. É muito mais funcional. Os custos vão ser bem menores, assim. Acredito eu. Mas eu vou dizer pra você, cara. Eu, sendo concurseiro, eu não gostaria de fazer esse concurso unificado. Não, eu também não. Porque eu só teria uma oportunidade, cara. Então, é... E se... São 26 estados mais do Distrito Federal. Eu teria 26 oportunidades de concurso no Brasil inteiro. Sim, sim. É o lado... É o outro lado da moeda, né? É. Para o concurseiro, pode não ser tão... Não é legal, cara. É, para o concurseiro, né? Tão interessante, né? Muita gente faz isso, né? É, roda o Brasil. É, caravana. Enfim, faz caravana e tal. E é o que você falou. Tem várias oportunidades. Agora, você tem de uma só, né? Só uma, cara? Só uma, já. Para mim, não seria legal, não, cara. Se fosse concurso. Passar e passar bem, né? Se quiser. Eu também. E você imagina o cara que está estudando para o TRE? Tem gente que tem esse sonho de consumo, trabalhando no TRE. O tijolo, o piano que o cara está carregando nas costas, quando você é esse concurso aí, cara. É. Porque é oportunidade. Se não passar, velho. Sim, sim. É isso. Mas é uma parte importante. Assim, uma que eu sempre tive comigo é... Tentar cuidar o máximo possível da parte mental, né? Sim. A questão da confiança, né? Porque percalços você vai ter. A concorrência vai ser muito alta, mas é... Se você cuidar do seu processo interno ali, é... E ter paciência, né? E ter paciência, né? É uma parte fundamental. Além dos estudos, né? A parte extra-estudo, essa parte é fundamental. Então você... E...